Então eu sou o Frei Paulo Cardoso, mais tarde fui feito bispo, então me chamam de Dom Frei Paulo Cardoso ou simplesmente Frei Paulo Cardoso. Natural de Caruaru, nasci em 19 de outubro de 1934. Então se calcular, se Deus permitir também, logo mais em outubro, eu completarei 85 aninhos. Está convidado e todo mundo para comer o bolo, cada um na sua casa, é claro. Pois é, mas então eu provenho de uma família muito humilde, meu pai na juventude era agricultor. Depois veio para a cidade, quando ele conheceu minha mãe, se casaram e ele tornou-se artesão de couro, coisa muito típica também da feira de Caruaru. E então, uma família numerosa, ao todo seríamos oito, porém dois morreram muito pequeninos ainda. Então nós somos dois homens, Dom José Cardoso e eu, e quatro mulheres, a nossa família. E falando em vocação, é claro que a vocação tem a sua primeira fonte no coração de Deus. A vocação, o chamado, nasce de um desígnio misterioso de Deus. Primeiro, claro, chamado a existência, chamado a vida, e a primeira vocação, primeiro dom, e depois vocação para a vida cristã, consagrada, religiosa. Mas é claro, Deus quer usar as mediações humanas, que entra na família, logo aparece com a primeira mediação. Ainda mais por ser uma família que era cristã, muito humilde, muito piedosa. Minha mãe herdou da mãe dela essa piedade simples, popular, mas muito profunda, que ela conseguiu também transmitir para nós. Aí crescemos assim, sem muita pretensão, indo à igreja, à igreja São Francisco, lá na Rua Preta, ou então na Conceição, onde a festa do ano era da Imaculada Conceição, lá em Caruaru. E assim íamos crescendo, e meus pais sempre pensavam, na sua lógica, que a melhor herança que poderiam deixar para isso seria o que? O estudo. Então, se empenharam muito em enviar-me para o estudo, escola primária inicialmente, depois até o ginadial, que era feito na época do chamado Colégio de Caruaru, hoje o de Ocesano de Caruaru, então tudo decorria, assim, digamos, natural. Eu estava vendo um pouco influenciado pelo que eu via meu pai fazendo, ele era artesão de couros. Eu, além do estudo, para preencher o tempo e até para ajudar na família, eu pensei em ser fabricante de sapatos, o sapateiro. Depois via que não tinha muito futuro, talvez porque a qualidade do era também, essas coisas. Aí, então, eu já tinha outro sonho mais alto, agora era para ser radiotécnico. Olha aí. Aí, encontrei numa revista, um anúncio, o Instituto Rádio Técnico Monitor, de São Paulo. Então, eu escrevi para lá, depois me inscrevi, aí já estava, então, cursando por correspondência. Até comecei a montar o primeiro rádio. Já tinha o chá feio, daquelas válvulas, não eram como hoje, eram aquelas válvulas enormes. Mas, então, aí vem a surpresa de Deus. Nesse meio tempo, meu irmão José, um pouquinho mais velho do que eu, ele, por surpresa de todo mundo, foi chamado para o seminário carmelitano. Acontece que um desses intermediários foi o missionário carmelita, alemão, o rico. Ele foi a Caruaru pregar para as irmãs bendita, entendendo que eram alemãs também na época, a maioria. E meu irmão era acólito, coroinha. Então, assim, a quem manrou, eu fui o rico disso. E ele disse, você quer ir para o seminário para ser frade? Ele ficou. Ele pegava de surpresa, né? Ele disse, bem, não sei, quem resolve é meu pai. Então, o frio Rico, ele disse, então, eu vou lá. Vim aqui mais tarde, eu vou com você na sua casa. Aí mesmo, ele correu para casa, deu a notícia. E mais tarde, lá, pelas nove horas, chegava aquele homem da Rã, um alemão, solene. E foi entrando e dizendo, eu vim aqui para roubar o filho de vocês, para ser frade. Eu sei que conversou muito e, para encurtar a história, depois de alguns meses, ele já ia para o convento de Goiana. E eu fiquei curtindo a saudade. Eram dois irmãos homens para brincar juntos, para brigar também juntos, né? Aí foi duro, mas daí foi. Depois voltava mais tarde, depois de um ano já como um seminarista menor, contando tudo que era de história, lá sobre o convento. Mas Deus não pensava em absoluto. Eu tinha outros projetos, ia ser radiotécnico. Mas então acontece que Deus envia outro intermediário na história. O friteréssico era o reitor, chamava-se mestre de Mariano, era o marianato de Goiana. E então ele ia caruaru, viritar. E então me convidou, não para ser religioso, mas para ir para ser uma espéria na piedade, no conventinho da piedade. Era tudo desastre da época, só aquele mangueirá, muito bonito. Aí então, eu animado para conhecer Recife, nunca tinha vindo. Aí eu não conhecia Recife. Não, não. Aí então viemos, até de trem. E lá então foi passar um mês de fé na piedade. Aí lá vem outra escupenda de Deus. Aí vem outro jovem, que já era seminarista, e me perguntou. Fui na beira, a beira-mar mesmo, lá na praia a gente ia tomar banho de mar. E ele disse, e você vem quando para o seminário? Eu disse, bem, quem resolveu meu pai? É a mesma história. Então ele vai, comunica a feita elétrica, ele faz uma cartinha para meu pai, e também pedindo que ele liberasse para eu ser também. E assim foi, tudo com surpresa. Não tinha preparação, nada, como hoje em dia, né, claro. Falei, então, é assim que eu entrei. Eu já tinha 15 anos de idade. Já um pouco velho na época, com 15 anos já era um pouco. Mas então eu fui para a Goiânia, no velho convento, vida muito boa, né, aquele estudo, tudo com simplicidade. Então o mestre era feito elétrico, muito fiel, também muito rígido, muito sistemático, né, mas muito bom para todos nós. E então, eu já concluí a parte do colegial atendida, depois vinha para aqui, para esse convento do Carmo, para o período chamado noviciado, é um ano de aprofundamento e discernimento, antes da chamada profissão religiosa, com os votos de obediência, pobreza e castidade. Eu fiz aqui a profissão, primeira profissão, em 1955, começo do ano. Daqui então, eu ia para São Paulo, lá era o estudo de filosofia e teologia. Então, fui para lá, também as distâncias daquela época eram quase que inimagináveis, mas fomos e iria passar lá sete anos. Nossa! Agora, Dom Paulo, como era esse momento dos primeiros anos no convento? Depois de ter saído da casa dos pais, do aconchego dos pais, do convívio dos irmãos, e de repente, tarde talvez para entrar no seminário, mas muito jovem talvez para sair de casa, aos 15 anos. E aí, como é essa ruptura e depois como é essa adaptação do senhor no convento? É, também foi difícil, também deveria ajudar meu pai, que era pobre, eu tinha que ajudá-lo, porque eu falia também com muito gosto. Porém, foi feita a ruptura e nós tínhamos, por uma concessão que não havia antes, nós podíamos todo ano passar um mês com a família. Eram as férias, era muito bom para contar e tudo mais, mas também a saudade voltando, se aprofundando, até às vezes chorando escondido, que era para o pai não ver. A mãe sempre chorava, né? Na despedida custou muito lágrimas, mas com alegria, sempre querendo doar o filho para essa missão. É assim que foi, foi um pouco mais do ir para São Paulo, que só voltaria com seis anos, não havia comunicação como hoje, claro, né? E lá eu ia fazer a filografia, três anos, e quatro de teologia. Mas já no penúltimo ano, nós podíamos receber a ordenação. Então, foi o anúncio. Nesse meio tempo, o meu irmão já era sacerdote, ele foi um pouco antes de mim. Mas então eu voltava para Caruaru e tive a alegria, a graça de ser o primeiro padre, ordenado por Dom Augusto Carvalho. Ele estava pouco tempo de Caruaru e eu fui o primeiro padre que ele ordenou. A minha grande honra, o grande Dom Augusto. Bom, então, eu voltei para São Paulo mais um ano para complementar, até que finalmente voltei para o Nordeste. Então, começava a experiência um ano aqui nesse convento ainda. Havia ainda um quinto ano de teologia, chamado de pastoral. E depois eu seria já escalado para trabalhar em Camusim, São Félix, onde estava sendo construído o convento, que seria o seminário, inaugurado em 1962. E me atendei em 60. Então, eu fui também mandado para lá, para cuidar das vocações dos seminaristas. E, assim pronto, eu nem imaginava que ia ficar muitos anos em Camusim, mais de 20 anos. Nossa, mais de 20 anos. Entre dedicar-me ao seminário, depois da paróquia, é todo um capítulo enorme da história que aconteceu lá em Camusim, São Félix. Então, foram anos muito fecundos, né? Naturalmente, também de muita alegria. O contato com a família era mais fácil, que era em Caruaru. Eu ia de vez em quando lá de Itá. Dom José, então, nesse meio tempo, ele tinha sido enviado para Roma para cursar lá a teologia. Tendo em vista a formar futuros professores, era proposta na época dos provinciais. Então, ele foi e também iria ficar lá muitos anos, porque ele se ordenou, veio para o Brasil celebrar a primeira misa e depois voltou para fazer estudos, em especial na área do direito canônico. Eu sei que ele passou lá mais de 20 anos também em Roma. Nesse meio tempo, depois de alguns anos, eu também fui a Roma para estudos posteriores. e lá, então, aconteceu que ele foi nomeado bispo de Paracatu, em Minas Gerais. Então, foi uma festa grande. Isso, o senhor foi nomeado antes de Dom José? Não, não, não. Ele foi nomeado Paracatu. Houve essa gração e foi nomeado por São João Paulo II. O primeiro grupo de bispo, ele nomeou e também sagrou o São João Paulo II. Eram 26 bispos do mundo inteiro, sendo seis do Brasil. Então, ele foi enviado para Paracatu e eu, então, prossegui aqui, depois de voltar de Roma, prossegui em Cambocínio de São Félix, estudando, aliás, ensinando, e também na paróquia. Foram anos muito bonitos, só que mais tarde viria a surpresa. Aí veio uma carta. Eu fui feito, nesse meio tempo, também, o provincial daquela província. Cumpri o primeiro triênio. Tive uma surpresa mesmo, nesse meio tempo, porque no final do primeiro triênio, eu, como provincial, eu ia nas assembleias regionais, aqui, eram até em Olinda, tempo de Dom Helder. Então, lá no seminário de Olinda, todo aquele convívio de estudo e tudo mais. Aí, uma vez, eu ia pelo corredor e Dom Helder me disse, venha cá. Aí eu falei, olha, o Nunes se perguntou se você era candidato a ser indicado a para bispo. Aí foi um susto, ele também. Eu disse, muito bem, pô, nem agora mesmo que ele está empenhado no projeto de vocações para a província. Eu disse, Dom Helder, muito obrigado, mas nem agora nem nunca. Esqueça isso. Pronto, aí passou-se. Fiquei tranquilo, com um susto. Cumpri o meu primeiro triênio, fui reeleito para um segundo. Depois de um ano, aí veio a carta fatídica, o Papa nomeando bispo para Petrolina. Ah, que susto. Tentei por tudo, pedi que ele dispensasse, eu não tinha condições, por vários motivos. A província nossa, com poucos frades, nós estávamos no trabalho vocacional dando sinais já de esperança, mas não convenciam o Papa. De modo que, quando eu fui para o Sertão, para Petrolina, já havia sinais positivos que depois iriam se exprimar e até hoje não pararam de se multiplicar as vocações jovens para o Carmelo do Nordeste. de modo que, hoje, no mundo todo, a nossa província é a segunda mais jovem de todo o mundo. Até superou a Europa. Hoje é a primeira em juventude, é da Indonésia. E a segunda, Nordeste, de Pernambuco. Então, foi uma graça. Assim, eu parti, então, para o desconhecido de Petrolina, Sertão também com desafios e, quase por uma coincidência, lá eu iria encontrar uma realidade semelhante porque eram somente cerca de 15 padres. A Diocese tinha 31 mil quilômetros quadrados. Era a maior do Nordeste na época. E, então, eu, como não sabia nem ser bispo, aí, então, eu apelei de novo missões populares e empenho pela causa vocacional. Também funcionou. Foi um milagre. Aí, a Diocese foi crescendo até o ponto que depois chegou a cerca de 50 padres. É quando, então, apelhei para o Santo Padre para que criasse uma nova Diocese. Então, aconteceu Salgueiro, que é filha de Petrolina. Então, é toda uma história de muitas graças divinas, só resta agradecer a vocação como eu dizia no começo. Nasce no coração de Deus e depois ela vai acontecendo através das mediações humanas. A família que mencionei, depois frade como Freurico, Freitalexforo e depois ela também seria sem, claro, nenhum merecimento da nossa parte, seria um instrumento de Deus, tanto para que a província fosse crescendo em termos de vocações, como depois também na Diocese. por isto, em tudo e por tudo, Deus seja louvado, que tudo é dom de Deus. Nós somos meros instrumentos totalmente dispensáveis, mas Deus quer utilizar esses instrumentos. e, assim, logo quando o senhor foi nomeado bispo, como isso se apresentou para o senhor ter na família, agora não dois padres apenas, mas dois bispos? De fato, foi outra surpresa grande. A gente tem um fato interessante, Freitalexforo reitor de meu irmão e depois de mim também. Ele era na época provincial aqui. Então, eu vi a notícia que Dom José, que morava em Roma, fora nomeado para bispo de Paracatu. Então, naquela época, eu tinha aquele telefone de Mandeveira, né? Então, ele ligou daqui para lá, para Caruaru, e disse Dona Antonina, que é minha mãe, Dona Antonina, a senhora gostaria de ter um filho bispo, ele se espantou, disse, qual dos dois? É Paulo ou José? Porque eu morava com o mocinho, era pertinho. Aí eu falei, é José. Muito bem, aí eu fiz aquela surpresa toda, ele foi até a Roma para a sagração com as minhas irmãs. Aí passou-se, depois de alguns anos, quase seis anos, aí veio a nova bomba, né? O Papa me nomeou também. Aí ele, tem telefone, ligou outra vez, Dona Antonina, a senhora gostaria de ter um segundo filho bispo? Aí ela quase cai, né? Ela disse, não estou entendendo. Pois é, seu filho Paulo. Aí ela ficou toda coitadinha, preocupada, aí chamou minha irmã Judite, que é a mais velha, e disse, ô Judite, eu estou preocupada. Viu uma ligação de feita léssero? Eu não sei se eu entendi bem. Eu não quero espalhar boato. mas aí uma conversa aí que Paulo seria bispo, o que fazer? Se espere, eu vou ligar para José. Aí ligou para Catu, e só olha, aí ela falou com meu irmão, ô Judite, estou preocupado. Aí contou a história. Ele também não sabia nada, né, Dona José? Então espere agora, mamãe, que eu vou ligar para o Núncio. Ela lá perto, da velha, para Catu. Aí quando ligou para o Núncio, assim que ele se identificou, ele disse, augure, parabéns pelo seu irmão. Aí contou que era a publicação da nomeação. Aí ele liga de volta, mamãe, pode agora espalhar a notícia que é verdade. Uma pisada engraçada, não é? Aí tem uma história também interessante pelo meio, que quando ele foi sagrado bispo em Roma, eu estava lá ainda em estudo, o Papa dava um anel, aquele anel do anel do Vaticano famoso, do concílio. E então, ele como tinha o dedo curtinho, o anel era muito grande. Ele me chamou e fomos procurar um anel melhor, que adaptasse lá no Vaticano, naquelas lojas. Encontramos, tudo bem, aí aconteceu a festa e eu não sabia de nada. Depois, eu fiquei sabendo, depois de seis anos, quando eu fui nomeado, que minha mãe teve a notícia, eu cheguei a Caruaru, ela vem com um anel, e disse, olha, quando José foi sagrado, que voltou lá da festa, chegou aqui, pegou esse anel e deu para teu pai, Antônio, e disse, papai, o senhor não pode ir, está muito emocionado, mas esse anel é uma lembrança para o senhor. Então, ele pegou, achou interessante, depois foi, disse, Antônina, guarda, que vai servir para Paulo. Nossa! Uma profecia, assim, ela guardou o segredo, então, quando eu cheguei lá, já nomeado, ela disse, eu já tenho um anel, está aqui. Aí, contou a história. Que beleza! São coisas admiráveis, não é? Incrível. É, muito marcante foi a ordenação presbiteral. Diácono, fiquei em São Paulo, ainda, era um grupo grande, na época, distante da famosa, família, lá na catedral, era um grupo grande de religiosos, mas agora, a presbiteral, é quando meu irmão veio de Roma, também, o Frei José Cardoso, e então pedimos que o Dom Augusto aceitasse me ordenar, já que, já que somos de Caruaru. Então, fiz aquela preparação toda muito simples, não como hoje, claro, mas foi um momento muito marcante, muito emocionante, e o primeiro padre de Dom Augusto, e no outro dia, a primeira missa na Catedral das Dores Antigas, hoje, aquele prédio, e quem fez a pregação foi Dom José, que era Frei José, fez a pregação na minha primeira missa. Depois, foi a missa em São Francisco, nossa paróquia da Rua Preta, e pronto, aí foi o começo dessa história, dessa trajetória que já vai bem longa, mais do que eu esperava. depois vem, é claro, a outra surpresa grande, de ter nomeado bispo, né? Aí foi, para Camusinha, foi um choque, eu lá muito envolvido, lá, mais de 20 anos, lá trabalhando, tinha uma série de trabalhos também na área social, nós começamos uma cooperativa de agricultores que ia bastante bem, depois do colégio que fundamos, o Monte Carmelo, que foi, depois da nossa mediação que foi criado, depois trabalhando nas comunidades de base, havia, portanto, uma presença, eu gostava, né? Trabalhar no interior com o povo mais simples. e, então, essa ruptura também custou a mim e também ao povo da cidade que chorou muito, né? E se lamentou, mas tinha que ser, né? Já que o bispo, eu até trabalhava lá em um bairro muito pobre, chamado de Rua do Campo, e lá havia uma senhora muito santa, Dona Olindina, ela tinha uma filhinha adotada, que era paraplégica, totalmente, coitadinha, só quase uma vida só vegetativa. Ela cuidou com carinho aquela garotinha até, chegou até os 20 anos de existência. E eu ia lá, sempre, fazer aquelas reuniões de ciclo bíblico, de celebrações, sempre ia lá, cada semana. E, então, ficamos, assim, muito afeiçoados. Então, quando veio a notícia da nomeação, claro, eu falei que ele chororou todo o pessoal, eu falei que ia embora. Mas, depois, aceitaram, claro, e na praça gração da Dona Olindina não podia, porque estava com a filhinha. Aí, mandou uma cartinha para mim, muito simpática, disse, Frei Paulo, peço desculpa, não posso ir a Caruaru, porém, sou muito alegre, porque nós ajudamos a fazer um bispo. Olha aqui mesmo. e, de fato, foi. Ela ensinou o quê? Essa é a preferência pelos pequeninos, pelos pobres, porque, sem isso aí, não teria sentido a nossa ambição. E, já estamos. Depois, também não esperava, pensei que ia passar uns 10 anos em Petrolina, depois ficar já emérito, e fiquei 27 anos. Eu fui o sexto bispo e o que mais demorou até hoje foi eu. E exagerei. 27 anos, né? Depois, já veio o sétimo bispo e agora está já no oitavo bispo. E, assim, a história vai prosseguindo. como uma vez eu no encontro em Roma, eu ainda era, não era provincial, mas lá no Assembleia da Ordem, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, os acolheu e dizia assim, você receberam uma herança do passado, herança preciosa que é o carmelo com sua espiritualidade já há quase 800 anos. Recebemos uma herança, deveremos enriquecê-la e passar adiante. Nós somos continuadores que tudo é dom de Deus. A nós compete colaborar para que esse tesouro precioso, enriquecido, vá se transmitir e assim tudo cresça para a glória de Deus e nós vamos passando e desaparecendo, como dizia o grande São João Batista, convém que Jesus cresça e que eu desapareça. Eu vou pedir, Dom Paulo, que o senhor, certamente olhando para a câmera, falasse justamente para esses esses vocacionados que tanto almejam, que querem com tanta ansiedade ingressar ao seminário, ingressar talvez no convento, falar a esses padres jovens um pouco dessa mensagem, porque são longos anos dessa sua missão e que o senhor desse essa mensagem de motivação vocacional. Como um pouco até parafraseando do Hélio de Câmara, dizia assim, se fosse começar tudo de novo, ia ser frade, carmelita, sacerdote, e lhe colocaria à disposição. O importante é saber dizer o sim e apostar tudo em Jesus Cristo. É dom de Deus, claro, ele concede, oferece, naturalmente, ele espera o nosso sim, mas vale a pena dizer sim. Deixar um pouco para conseguir tudo e muito mais encontrando Jesus Cristo, pelo qual temos que nos apaixonar e depois procurar também transmiti-lo e testemunhá-lo para os outros. Daí, essa opção pela missão. A igreja de Jesus existe para ser missionária. É o mandato principal. Ir pelo mundo anunciar o Evangelho e a Boa Nova. E a Boa Nova é Jesus. E para isso, a de 15 quer necessitar de intermediários. de missionários, de religiosos, de sacerdotes. Por isso, eu diria, vale a pena deixar tão pouquinho para encontrar tudo e muito mais encontrando Cristo, que é a fonte e a causa da verdadeira alegria. Amém. Deus havia prometido a Abraão em que serão abençoadas todas as gerações do mundo. Era o começo da segunda história. E a benção quem é? É Jesus. Consumando a promessa, cumpriu-se o tempo. Como diz São Paulo, Deus mandou o filho, nasceu de uma mulher, o filho Jesus, a mulher Maria. Entre lhe a benção. E que vem pela mediação de Maria também, Nossa Senhora Medianeira. Então, o que desejo e peço é que Maria interceda e que a benção que Jesus, que é Jesus, possa estar presente em cada um, sobretudo quem sonha em começar ou iniciar este caminho. A vida é um caminho, o caramelo é um caminho a ser vivido na fraternidade, na oração, na profecia e na missão. Então, que Maria interceda e Jesus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Paulo. Muito obrigado mesmo.